Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se você já é de casa, vamos ver mais um vídeo? Ainda se fala de casamento nesse canal? É, amiga, ainda falamos de casamento. Aos poucos vamos voltando os nossos papos que não são só sobre o bebê. Hoje quero conversar com você sobre casamento. Sim, hoje iremos falar sobre algo que o Senhor tem tocado no meu coração esses últimos dias. E eu preciso vir aqui compartilhar com você. Casamento é renúncia. Antes de eu começar a conversar, eu quero ler com você em 1 Coríntios 13. É um versículo muito conhecido, mas que nós ainda não vivemos ele, infelizmente. 1 Coríntios 13, 4 O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não se trata com leviandade, não se insoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Ele continua falando aqui, quando era menino falava como menino, agora que é homem fala como homem, vive como homem. O que nós vamos falar está aqui já do princípio no verso 4. O amor é sofrido, é benigno, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor é renúncia, casamento, ele é renúncia. Ah, Karine, mas onde tu quer chegar com essa palavra renúncia? Esses dias eu estava conversando com Isaías e estava refletindo sobre como acontece a separação. De onde vem? Tem uma raiz? Como começou esse conflito familiar para que viesse chegar ao ponto do divórcio, da separação? Nós, mulheres, temos vivido o eu. Eu não quero, eu não posso, eu não vou, não estou com vontade. Eu, 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 eu. E a renúncia? E ele? E nós? Muitas vezes o nosso marido, ele chega estressado. Esse é o ponto que eu quero falar hoje. É sobre a vida amorosa. A vida dentro de quatro paredes. A vida entre o homem e a mulher. Quero falar sobre isso hoje com você. É uma das três causas da separação. É a vida sexual. É o amor na cama entre o casal. Quantas vezes o marido chega em casa estressado, preocupado, cansado. E você como esposa tem, ele chega na porta, você já começa. O menino fez isso, a menina fez isso, quebrou isso, acabou o gás, acabou a água, acabou. E o homem já chega ali estressado, cansado, preocupado. Tudo que ele precisa é de um abraço. Tudo que ele precisa, pelo menos, pelo menos, é do seu silêncio. E você já começa a despejar nesse seu esposo, nesse seu marido, nesse homem, todas as coisas de ruim que aconteceram no dia. Porque você, porque eu preciso desabafar. Porque eu preciso descansar. Porque eu estou estressada. E esse homem, como ele está? Você tem pensado, como é que meu marido está se sentindo? Como é que esse homem veio da rua, foi humilhado pelo patrão muitas vezes, foi maltratado pelos colegas outras vezes, dentro do ônibus foi até assediado por mulheres, e você nem sabe disso. E quando ele chega em casa, que é pra ser o porto seguro, que é pra ser o lugar de paz, que é pra ser o pedacinho do céu, ele chega na porta do inferno. Por isso que muitas vezes o marido, ele faz de tudo pra não chegar em casa. Ele passa no bar, ele passa na mãe, ele passa no pai, ele passa na academia, ele arruma um emprego extra pra não estar com você. Por quê? Você já pensou nisso? Por que que meu marido não quer chegar em casa? Por que que ele só chega atrasado? Por que que ele só chega tarde do trabalho? Porque ele deve estar cansado de tantas reclamações. Muitas vezes o seu marido chega e ele quer ter você como esposa. E você ter negado isso, porque você não está com vontade. Ah, eu não estou com vontade hoje. Ah, eu não quero hoje. O que pra mim, pra você que é mulher, é amor, é emoção, é romantismo. Pro nosso marido, muitas vezes é necessidade. Muitas vezes aquilo que pra você, ah, eu queria que ele falasse pra mim, palavras de amor, queria que ele fosse mais romântico. No jeito que ele está, no momento que ele está, ele não está nesse estado de amor, de romance. Mas você, como mulher sábia, pode transformar esse momento de guerra num momento prazeroso pro seu esposo. Um momento de alegria, que ali ele vai relaxar, que ali ele vai esquecer do problema, e ele vai dormir melhor, e ele vai acordar melhor. E você transforma aquela situação de dificuldade em mais uma luta vencida, em mais um momento de transição. Ele chegou ali estressado, eu vou tomar um banho, eu vou já estar banhada, eu vou receber ele, eu vou arrumar o nosso quarto, vou colocar os meninos pra dormir, vou cuidar do meu esposo como ele merece. Mesmo que eu não esteja com vontade hoje, eu vou fazer amor com ele porque ele merece. Porque eu preciso renunciar a minha vontade e cuidar do meu esposo, cuidar do meu marido. Porque o meu marido, ele é o homem da minha vida, eu amo ele e eu vou cuidar dele como ele merece. Ah, Karim, ele não merece. O amor que Deus nos dá, o que ele nos oferece, o que ele nos ensina, é um amor gracioso. É um amor que nós damos pela graça, é o favor imerecido. Eu vou amar esse homem, eu vou cuidar dele, mesmo que ele não mereça. As mulheres que têm vencido, têm lutado pelo casamento, têm restituído, Deus tem restituído, são mulheres sábias. São mulheres que renunciam. São mulheres que amam o marido mesmo que ele nem tenha merecimento. Se você está lutando pelo seu casamento e não está conseguindo, é porque está faltando alguma coisa. E Deus tem a resposta que você precisa. E se você está tudo bem no seu casamento, continue fazendo a vontade de Deus. E se está alguma coisinha errada, não coloque o pessoal do seu marido, porque dois não brigam se um não quiser. Então comece a vigiar, comece a procurar onde é que está a lacunha aí, onde é que está uma brecha, onde é que está faltando, o que é que eu preciso melhorar. Porque Deus, ele é o primeiro, o primeiro que quer ter o teu casamento abençoado. Deus, ele quer ver você feliz, quer ver sua casa transformada, quer ver o seu casamento restaurado, mas tem muitas coisas que precisam ser mudadas em nós. Tem muitas coisas que Deus não pode fazer. É você quem vai fazer. E isso vem através da renúncia. Então comece a renunciar em nome de Jesus, em nome de Jesus. O casamento, ele é de renúncia. Se está faltando alguma coisa, um matrimônio, no quarto, fecha a porta, ora, Senhor me dá a sabedoria, eu quero amar, eu quero ter prazer no meu marido, porque é o meu marido. E se você não tiver essa alegria, esse prazer no seu marido, ele vai sentir isso. E é daí que partem os divórcios. É a falta do dinheiro, é a falta do amor, a falta do respeito. Não podem, não podem acontecer essas três coisas. A falta do amor, a falta do respeito. A falta do dinheiro, ela é um dos motivos que causam o divórcio. Mas não é o principal, porque quando há amor e quando há respeito, a gente consegue vencer sem dinheiro. Porque Deus, ele sustenta os seus filhos. Ele envia o necessário. Ele manda o maná. O seu povo estava no deserto e ele preparou a água da rocha. Ninguém morreu de sede ali. Deus preparou. Então, se há o respeito, se há o amor, ter o casamento está abençoadíssimo. Como eu sempre digo para os raízes aqui em casa, o dinheiro vai e volta. Mas a bênção de Deus, ela permanece na nossa casa. Se nós formos mulheres sábias. E homens também que vigiam. Cuidado, o homem também vigia. Porque Deus tem algo maravilhoso para fazer na tua casa, na tua família. E o inimigo, ele fica ali, ao redor, procurando algo a quem tragar. Então, essa é a nossa palavra de hoje. Receba em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu joinha. Se acha que deve compartilhar, compartilhe com alguém. Abençoe a outra família. Deus te abençoe a tua casa. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.